Sr. Nelson, tudo bem? Boa tarde. Como foi a reunião? Muito bem. Os donos da empresa Ultrabel estão muito interessados em ver nosso trabalho. A propósito, o vídeo já está pronto? Não, ainda não. Eles tiveram um problema na pós-produção. A minha esposa está no escritório? Não, ela não está, senhor. Ela saiu para almoçar. Quando ela voltar, você me avise. Sim, é claro. Pode deixar. Vamos, Salviano. Sim, chefe. Quer se casar comigo? Sim, chefe. Sim, chefe. Sim, quefe.